A Associação Amigos do Bem, que entre outras ações sociais, oferece aulas de futebol para crianças em sua escolinha no bairro Zequinha Mêndola, realizou sua confraternização de Páscoa, promovendo a entrega de ovos de chocolate a 150 alunos do projeto. A entrega aconteceu após o treino dos garotos com os professores, e o que chamou a atenção no aspecto positivo foi a organização para o recebimento dos ovos e a conversa entre os alunos e professores para que, após o recebimento do chocolate, os meninos não atirassem papéis nas ruas. Respeitadas todas as determinações dos professores, que também mostraram aos alunos a simbologia da Páscoa, cada um recebeu seu ovo de chocolate, e entre eles estavam o Leonardo Lelis e o Matheus Alexandre, que falaram sobre o sonho de se tornarem jogadores de futebol e das comemorações que a Associação Amigos do Bem sempre promove para todos eles. Ah, foi muito bom, né? Vários anos aqui treinando, chegando mais moleques para ajudar, mais professores, tipo o Pelé, o outro que chegou ali agora, o Yuri, o Dieguinho, sempre que ajudando nós a melhorar o futebol e mais para frente arrumar um clube. Ah, ele sempre fez essa Páscoa, o Rafael, ele sempre fez, fez outras festas também, dia da criança, sempre. Ah, para os molequinhos é sempre bom, né? Para mim também. Tudo aqui em 2016, mais ou menos. Olha, é sempre bom participar, né? Porque muitos crianças querem ser jogadores de futebol, mas possibilidades aqui não estão favorecendo elas, então essa comunidade aqui do Amigos do Bem estão ajudando a ajudar a ser um jogador melhor, ter um futuro bom. É, fé das crianças, dia das crianças, tem a Páscoa, tem o Natal. O professor Rafael Silvério falou à nossa reportagem o quanto se faz importante manter com essas crianças a cultura da entrega dos ovos de chocolate, onde muitas vezes eles recebem somente este, além de agradecer aos parceiros e destacar os trabalhos desenvolvidos pela associação, que começou com 10 crianças e hoje passa de 150. É, é importante a troca do ovo de Páscoa, a gente fala a importância da Páscoa também. E sobre o ovo de Páscoa, a entrega desse ovo de Páscoa, Maza, nós estamos aqui desde 2012, a gente sempre é fazendo essa entrega, porque a gente sabe da importância do ovo de Páscoa para muitos garotos. A gente sabe que muitas vezes eles só ganham o ovo de Páscoa da rede municipal, para quem estuda nela, que há anos já dá, e o nosso ovo aqui. O ano passado a gente já conseguiu mais um marco, eu falo que todo ano é uma vitória, porque o ano passado nós conseguimos uniformizar todo o projeto, totalmente gratuito. Esses meninos, você pode perguntar para qualquer um aqui, eles nunca tiveram gasto algum no projeto da associação, mas isso bem. Então, vamos sair para viajar para fora ou para dentro, nós conseguimos custear através de patrocínio, através da prefeitura, nós conseguimos custear totalmente gratuito para que esses garotos aproveitem. Eu falo assim, tem que acreditar, Maza, quando eu comecei aqui, eu não tinha o apoio de ninguém, eu comecei sozinho e hoje nós estamos aí. Nós éramos eu e mais 10 crianças e hoje nós já estamos com mais ou menos 150 crianças. E aí E aí E aí E aí